Olá pessoal, eu sou a Té Castro e hoje eu vou comentar sobre os personagens da novela Três Vezes Ana. Como eu amo demais essa novela, eu não podia deixar de fazer uma homenagem, né, de alguns personagens dessa novela maravilhosa que pra mim vai deixar muitas saudades, tá? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Como você já sabe, é a história das Tris Gêmeas, Ana Laura, Ana Lúcia e Ana Letícia. Então, no início da novela, sim, aparece muito a Ana Lúcia, né? Uma personagem sorridente, que mora num viralejo, alegre, com a sua mãe soledad, vive uma vida humilde, mas alegre. Quando ela vai pra cidade grande e ela começa a namorar o Santiago, e depois descobre que ele tem uma esposa, descobre que ele perdeu a memória, a Ana Lúcia vira uma pessoa triste. A personagem muda de alegre, feliz e radiante, ela se torna uma pessoa triste. Aí discute com a mãe, fica revoltada com todo mundo, e a revolta maior ainda quando ela descobre da história da família, e ela só melhora depois de novo no final. A Ana Laura, eu achei que teve assim, no início, ela parecia assim, meia catatônica, triste. Uma pessoa que era traumatizada porque perdeu a perna, então ela achava que ninguém poderia gostar dela, nem ter amizade com ela, era solitária. Aí ela foi subindo, a personagem foi subindo muito na novela. Ela tomou, assim, um salto. Eu, assim, gostei muito, né? Assim, do engajamento depois, no final da novela, na metade da novela em diante, da Ana Laura, porque ela se transformou numa personagem muito importante e ficou mais forte. E acabou até lutando pelo seu amor, né? Que era o Ramiro, que era o amor da vida dela, porque ela não tinha coragem de lutar. Ela acabou lutando por aquilo que ela queria. E a Ana Letícia, que todo mundo diz que é louca, de pedra, ela era meio doida, mas engraçado, né? Doida pra fazer maldade com os outros, mas doida pra arrumar namorada ela não era, né? Porque ela casou com o Marcelo, ela teve caso com o Daniel, né? Ela dava em cima do Ramiro. Isso casada, tá? Com o Marcelo. Depois planeja a morte do próprio marido, porque ela não queria que o marido achasse a irmã Ana Lúcia, né? Depois ela fica com o Inhaque. E é apaixonada loucamente pelo tio, que é o grande amor da vida dela, né? O Mariano. Mas, dizem, né, que ela também é assim, que ela é traumatizada, porque ela acha que mexeu no volante dos pais e que foi ela que causou o acidente, que não foi. A gente vai ver, a gente viu isso durante a novela, que não foi ela a culpada. Então, eu só acho que depois, assim, de uma parte do ano valente antes, ela vai ficando mais doida. Ela vai piorando. Mas, assim, em matéria de seduzir homem, eu não vi a loucura dela, né? Eu só vi a loucura dela em querer prejudicar, não achar irmã, não querer que ninguém se aproxime do tio. Tudo que era dela, ninguém podia se meter. Ela queria ser filha única, ela não queria dividir nada com ninguém. E as maldades que ela faz contra as próprias irmãs. O Ramiro, que eu achei também que cresceu muito na novela, porque ele, no início, ele parecia até que não tinha nem química nenhuma com a Ana Laura. Depois melhorou muito, quando ele começou a contracenar com o Santiago, né? Com o Marcelo. Então, ele melhorou muito, e subiu muito, o personagem cresceu muito, virou até um personagem fundamental, né? Na novela. Até no início da novela, aparece quem? O Santiago. Que é um taxista, que é afiliado da Remédios. Só que esse Santiago, ele simplesmente era o Marcelo. Porque a vida era do Marcelo. O Marcelo sofreu um acidente, tomou uma espalada lá na cabeça do Evaristo, perdeu a memória, quase morreu. Então, a Remédios é que ajudou, né? No caso, o Marcelo, que ela não sabia o nome. Saiu do coma, se recuperou, não se lembrava de nada. Ela deu o nome de Santiago pra ele. Então, ele ficou com a vida do Santiago, que era um taxista, que morava na pensão com a madrinha. E depois, passado o tempo, apareciam os flashbacks da mente dele, ele começou a ver, né? Recuperar a memória e descobriu que ele era o Marcelo. Porque aí, muita coisa a gente fala assim, ah, Marcelo, sou o Thiago. Mas é uma pessoa só. A vida era do Marcelo, né? E os vilões, assim, da novela? Eu detestei o Fagundes, que era o pai do Marcelo. O pai do Ramiro, o Edmundo, também. O único legal ali foi o Evaristo, que apesar de ser mau, o ator, assim, foi maravilhoso. Tudo ele tava metido. Em todas as confusões, ele tava metido, né? E assim, eu gostava muito, assim, do Evaristo. Apesar de a gente saber que ele é mau, mas ele estava sempre por trás de tudo. E ele tinha uma certa graça, uma certa participação, né, na novela. Eu também gostei muito do Inhaque, que ele era revoltado porque ele era filho de um palhaço, que era o Tadeu que morava na pensão. Então, ele estudou e ele dava trambique nos outros. Ele pedia dinheiro emprestado e não pegava. Ele gostava de apostar em corrida de cavalos. Depois, ele foi trabalhar na imobiliária e ele não queria ser pobre. Ele queria ser rico. E ele conheceu a Ana Letícia. Então, ele queria se mostrar pra ela. Ele acabou conhecendo, né, a mãe verdadeira que abandonou eles quando era pequena, né, a Julieta, que deu dinheiro pra ele, pra ele doar um órgão pro Daniel, que ele acabou matando o Daniel, o próprio irmão, né? E depois, ele vai fazendo as coisas por causa da Ana Letícia. E, no final, eu achei bacana porque o Inhac, ele se redimiu. Porque, quando mostra no final, ele tá tomando conta do filho. É porque a Letícia tem um filho. E ele vai tomar conta desse filho e ele vê, né, o que o pai passou tomando conta dele quando era pequeno. Então, ele ali, ele para e vê, né, o quanto o pai foi fundamental na vida dele. Ele rejeitou o pai. Então, ele pede desculpas ao pai e ele mesmo se entrega pra polícia pra pagar os seus erros. Então, eu achei bacana porque ele se redimiu. Essa Julieta é uma chata. Ela só aparece na novela pra reclamar, dizer que o marido tá viajando, pra ser amiga da Veridiana e pra falar do Daniel. Eu nem sabia que ela ia crescer na novela, que ela ia ser mãe do Inhac, que ela ia ser a mãe do Xavier. E ela foi chata do início ao fim da novela. Tá? O Xavier também não cresceu, foi um personagem que não cresceu, não evoluiu. Foi sem graça do início ao fim. A Maribel também foi chata do início ao fim. A Sheila, eu achei também que ia crescer na novela porque era vidente e tudo, mas também ficou meia apagada. A Soledad, que apesar de se ter sequestrado a Ana Lúcia, né? E no início da novela ela ser extremamente assustada, ficar o tempo todo assustada, você ficar desesperada com... dela ser tão assustada, tudo dela ter medo. Assim, depois você acaba entendendo um pouquinho mais e você vê o amor. Eu fiquei até com pena da Soledad ser presa, né? E por que que ela não... Ninguém tirou da cadeia. Eu queria que a Soledad tivesse sido solta. Tá? E por todo o amor e carinho que ela deu pra Ana Lúcia. Porque de todas as três irmãs, né? A Ana Lúcia, pelo menos, é a que é mais equilibrada. É a que cresceu melhor, com melhores valores. E a Ernestina, que também não... Ela passou a novela inteira procurando, ao invés de cuidar das duas netas, né? Que estavam ali, a Ana Letícia e a Ana Laura. Ela se preocupou em procurar a neta perdida, a Ana Lúcia. Né? E a Leonora cuidar da Ana Laura por causa da deficiência dela. E esqueceram um pouquinho da Ana Letícia. Ninguém prestou atenção que a Ana Letícia não era muito boa da cabeça. Né? Que ela passa. Aí a Ernestina praticamente a novela inteira procurando a Ana Lúcia. E quando ela encontra a Ana Lúcia, né? Depois ela morre. A Belitiana também achei que não ia ter um papel importante na novela. Começou meio a morna. Aí depois, o papel dela subiu um pouquinho, porque ela acaba no final, né? Com o Mariano. Aí tem... o Mariano. Né? O tio Mariano. Vai dizer que ele nunca percebeu, não dá pra perceber que a Ana Letícia, uma menina... Não é uma menina de 10 anos, né? É uma mulher de 20 e poucos anos. Se senta no colo do tio, agarra o tio, abraça o tio, tem ciúme do tio, dá fora nas namoradas do tio. Só o Mariano pra não perceber que a Ana Letícia é apaixonada por ele. Só foi perceber no final, todo mundo falava pra ele, e ele não percebeu. Só foi perceber no final. Esse aí também não tinha cabeça muito boa, não. Aí tem a Nereida, que ficava dentro de um quarto na pensão, que não fedia nem cheirava, mas aí depois foi descobrir que ela era rica, que ela era mãe da Cláudia e do Valentim, e que os filhos largaram ela. Aí nós vamos ver a parte do Valentim. O Valentim gostava da Gina, que a Gina era uma trambiqueira, que era a neta do Evaristo, e que deu golpe, que largou o Valentim. Quando o Valentim caiu da escada, quando ele estava trabalhando lá na construtora do Mariano, o Mariano custou tudo, deu uma indenização pra ele, e quando a Gina soube querer ficar numa cadeira de rodas, que não ia andar mais, o que ela fez? Sumiu. E ela tinha um caso com o Mariano. É um personagem chato, esse Valentim. Chato. Eu até agora não entendi qual a motivação dele de querer se vingar da Ana Laura, do Mariano e do Ramiro. Porque ele está numa cadeira de rodas, né? Então ele acusa o Mariano pelo acidente dele. Ele acusa, né? O Ramiro tem raiva porque a Gina ia casar com o Ramiro. O que a gente vai descobrir? Que foi o próprio Valentim que mandou a Gina. Ele, depois que a Gina largou ele, depois de um tempo, os médicos foram lá e disseram que se ele quisesse, ele podia tentar fazer uma operação, e ele podia voltar a andar. E ele voltou a andar. Ele não ficou paralítico. Ele passou a novela inteira numa cadeira de rodas, ele só se levantou no final da novela. Quando foi pra fazer a maldade com a Ana Laura e com o Ramiro. Quer dizer, ele passa a novela inteira querendo se vingar de todo mundo, sendo que ele não ficou paralítico, e nem... e foi ele mesmo que matou a Gina. Eu não entendi que vingança é essa. Ah, e foi por quê? Porque o Mariano teve um caso com a Gina? Ué, a Gina saiu porque ela queria sair. Né? Eu também não entendi muito bem essa vingança do Valentim. Não gostei do personagem do Valentim. E achei muito pouco ele ter morrido somente contigo. E, assim, os outros personagens, assim, a Remédios também, ela começou, assim, discreta, né? Na novela, né? Como a moça, né? A mulher que tem uma pensão, que era causada com o Alfredo, que depois ela vai descobrir que era um investigador particular, e ela é que vai ajudar o Santiago, que é Marcelo, né? E depois ela vai subindo na novela, porque todo mundo vai acabar morando na pensão dela. E, no final, né? O Marcelo fica com ela, e a Ana Lúcia também. Então, ela é uma personagem que cresce muito. É bem participante na novela. E, assim, no início da novela, a que mais aparece é a Ana Lúcia. E, no final, né? Fica a novela toda em torno da Ana Letícia. A vingança da Ana Letícia. Então, esses são os personagens, assim, mais importantes. Os vilões, né? E os bonzinhos. O Ramiro sempre foi muito bom. O Marcelo, ele tinha aquela briga interna, porque o pai colocou na cabeça dele, o Fagundes, que ele não poderia ser um homem fraco, que ele tinha que ser forte, porque ele era investigador particular, ele foi da Polícia Federal, ele cresceu, sim, uma mãe. Então, ele era aquela pessoa. Mas ele não era mau. Ele só matava bandido. Ele não matava pessoa boa. As pessoas confundiam isso na novela. Tá? Era um investigador particular. Então, assim, eu achei a novela três vezes a Ana uma boa novela. Os atores, assim, com o texto em geral, foi bom. Tá? Todos, assim, os atores, acho que cumpriram mais ou menos as suas metas, apesar dos chatos, os sem graças, os sem sal, mas foi tudo muito bom. E as três Anas, que foram maravilhosas, a Ana Letícia, a Ana Lúcia e a Ana Laura, a Ana Letícia, então, no final, né, protagonizando o final da novela com as loucuras dela. Então, é esse, mais ou menos, os meus comentários a respeito dos principais personagens da novela. E vocês que assistiram a novela, já estão com saudade como eu? O que vocês acharam dos atores? Qual os atores que vocês mais gostaram da novela? Hein? Qual os que vocês acharam que mereciam ter sofrido um pouquinho mais? Qual aquele vilãozinho mais chato? Qual aquele casal preferido? Eu gostava muito do Dinhaque com a Ana Letícia. E vocês? Qual o seu casal preferido? Tá? Então, não deixe dos seus comentários, tá? Deixe seu like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Ative o nosso sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que o canal Onissérie oferece para vocês. E um beijão para vocês e não esqueçam, tá? Sábado, agora, é vencer o passado. Tchau!